Fala, Tech Nerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e essa caixa explica tudo. Sejam bem-vindos ao unboxing e primeiras impressões do Zenfone 3 Zoom. Eu tô aqui diretamente do Asus Onboard 3, o evento que é o cruzeiro da Asus, que leva todos os influenciadores de conteúdo legais que você gosta, os youtubers tech, os vlogueiros e tal, pra um cruzeiro de três dias, três noites em alto mar. E vamos lá, eu recebi o Zenfone 3 Zoom de presente, estou no hype. Vamos lá, meu Deus do céu, tem até o meu nomezinho aqui atrás. Que coisa linda, né? Vamos lá então, senhoras e senhores, vamos abrir a caixa. Ele já foi aberto o plastiquinho, então não reparem, tá? Mas dá pra mostrar pra vocês com certa riqueza de detalhes. Vamos lá. Tchananã... Tchananãã... Temos aqui o aparelho. Muito da hora. Ó, o plastiquinho todo engordurado, porque eu já peguei o plastiquinho. Vamos deixar aqui de lado o aparelho. E vamos lá. Aqui dentro da caixinha, nós temos uma filipeta da Asus com papeizinhos. Deixa eu abrir aqui, ó. Papéis com um negocinho para abrir o chip Manuais, termos de garantia Bonitinho, pans Aqui dentro nós temos, vamos lá Nós temos um cabo USB tipo C Muito bonitão por sinal Um cabo USB tipo C, branquinho Bem legal, nós temos aqui um carregador Turbocharger da Asus Que carrega muito rápido Diferente dos Enfone 3 que não tem um turbocharger Esse aqui é um turbocharger, muito legal E nós temos os Enears Excelentes fones de ouvido que vem na caixa Com todos os Enfones, muito bonitinhos os Enears Depois eu faço um review para vocês Uma bela surpresa é que nós temos as borrachinhas E nós temos um cabo OTG É isso mesmo A Asus mandou de presente Num cabo OTG com saída USB tipo C Um mimo da Asus para você ligar os seus pendrives Ligar, sei lá, em algum tipo de periférico Um mouse, um teclado Eu achei sensacional, muito obrigado Asus Porque pouquíssimas empresas mandam cabos OTG Vamos diretamente para o aparelho que é o que interessa para vocês Vamos lá O aparelho já está ligado Eu já instalei algumas coisinhas nele Rapidamente, olha lá Olha lá o meninão Olha lá o meninão Deixa eu mostrar para vocês Olha esse meninão Olha esse beninão Meu Deus, eu peguei a cor preta A Asus deu para a gente a cor preta É um metal muito sólido Muito resistente parece Muito bem construído Sensor de digitais aqui na parte traseira O flash dual tone Com sensor extra para cores O foco a laser avançado É um foco de laser 2.0 Que chega até 1,5m para focar as coisas A câmera dupla Que é o sensor da Sony Que é o mesmo sensor presente no Galaxy S7 e S7 Edge E o mesmo sensor presente no iPhone 7 Que é o sensor de zoom Que é um sensor de Sony também para zoom Posso falar para vocês que a construção está excelente Excelente mesmo E diferente do Zenfone 3 normal Nós temos uma tela AMOLED Sim Ah meu Deus do céu Finalmente uma tela AMOLED E eu estou muito impressionado Com a pegada do device 5.000 mAh hora de bateria Tela AMOLED Qual com o Snapdragon 825 825 Já estava viajando já 625 Display muito bonito Uma tela de 5.5 polegadas Estou realmente muito impressionado O evento aqui está sensacional A Asus tem um esmero incrível com os eventos E eu vou ficando por aqui Esse foi o unboxing Primeiras Impressões Aguardem que semana que vem vai sair review Ok? Um grande abraço E até o próximo vídeo